Hello cheirosos, bora de vídeo novo no ar, vídeo de hoje de lançamento do Boticário. Hoje vou contar pra vocês aí minhas impressões a respeito do novo Florata Simple Love. Esse branquinho aqui que já tá gerando muita curiosidade aí no pessoal, se vale a pena, se não vale. Então eu peguei a colônia, tá? Comprei a colônia e comprei também o body spray, ó, que pode ser usado como desodorante, como body splash, enfim. Quis fazer o teste aqui pra ver se eu via diferenças entre eles, então espero muito que vocês curtam aí esse vídeo. Quem ainda não for inscrito aí no canal, já te convido a se inscrever, todas, tô sempre postando conteúdo aqui pra vocês a respeito de perfumaria. Meu Instagram tá sempre aqui embaixo, robataispimenteloficial, vai lá me seguir também. Quem já testou, né, o Florata Simple Love, vai deixando comentários aí pra mim, como que foi na sua pele, o que que você achou. É o tipo de perfume que me agrada muito a linha Florata, eu tenho um vídeo aí que fala de todos os Floratas que eu tenho, né. E aí quando lançou o Simple Love eu fiquei curiosa, principalmente por causa dessa pegada branquinha dele aqui, que representa a flor de muguê, que é uma flor delicada, uma flor branca. Lá eles chegam a colocar também, né, como uma memória ao casamento, né, a um vestido de noiva. Então é um tipo de fragrância que mexe aí tanto com a parte romântica, né, da coisa, como aquela parte delicada também, né, de um perfume de noiva, tá. Então achei bem bacana a proposta. O frasco dele vem assim, né, todo fosco, em branco, em dourado. Achei bacana a caixinha também, que na hora que você acaba de abrir a caixinha, vem uma frase aqui na tampa, né. E aí diz assim, Simple Love, diga sim à simplicidade do amor, né. Então como eu disse pra vocês, eles levam uma proposta aqui, tanto de romantismo, quanto de simplicidade pra uma fragrância delicada, tá, gente. Então basicamente, né, o Florata pra mim, ele vem com o mesmo borrifadorzinho, né, ó, dos irmãos. Eu sempre gosto de mostrar pra vocês aí, né. E basicamente pra mim ele tem uma saída cítrica muito gostosa, muito fácil de agradar. Ele é considerado um chipre floral, então não esperem um perfume adocicado, não esperem um perfume com flores extremamente doces ou misturas frutadas adocicadas, não. Apesar de ele ter alguma composição frutada aqui, ele é um perfume que ele tem uma saída cítrica e o tipo de fruta que eu sinto aqui é uma fruta que vai pro lado mais cítrico também, tá. Muguê, né, é considerada a flor da felicidade também, então eles também puxam pra esse lado aqui de um floral branco que traz alegria. O desodorante, ele vem também no mesmo estilo, tá, o Body's Play, ó, com 100ml, só que aqui o borrifador fica em cima, ó, e eu acho que ele borrifa super bem, ele borrifa espalhado, até melhor do que esse tipo de borrifador aqui, gosto bastante. E aqui eu já sinto ele um pouco mais delicado do que a fragrância, mas me agradou demais também o Body's Play. E usados em conjunto, acho que tornou ele levemente mais potente. Isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês durante a resenha também, tá, em relação ao andamento dessa fragrância aqui, como que foi na minha pele, comparado aos outros floratas que eu tenho. Então vamos lá, né, falar de pirâmide. A saída desse perfume aqui já se dá com o Muguê logo de cara, então você já consegue sentir um cítrico misturado com flores brancas. Ele também tem bergamota, e eu acho que é essa bergamota que grita no meu nariz na hora que eu acabo de borrifar, porque eu sinto realmente um frutado cítrico bem presente na saída. Ele ganha mandarina, grapefruit, ganha pêssego também, que eu sinto pouco aqui, né, essa fragrância especificamente, o pêssego. E aí ele vai pra parte floral, onde mistura, né, a flor de Muguê com rosa, com magnólia, então ele tem um, assim, um coração floral muito agradável. E de fundo ele tem tuberosa, que normalmente é uma flor mais marcante, que chama mais atenção, uma flor branca elegante, a tuberosa, e eu consigo sentir uma nuance de tuberosa passeando por aqui, tá? Ela não é marcante pra mim nesse perfume, não. De fundo ele vai ter musk, vai ter âmbar, e aqui eu consigo sentir bastante o musk. Acho que o almíscara aqui tá presente, bem presente, tanto que eu acho que ele super combina com essa saída de bergamota que eu sinto, vai tornando ele levemente cremosinho, misturado com flores, e o almíscara bem pronunciado. E aí ele fecha com patchouli, ele tem um pouquinho de vanila de fundo também, que eu acho que é responsável por esse cremosinho que eu consigo sentir aqui nessa fragrância. Então pra mim, extremamente agradável, muito fácil de agradar, perfume de usual o ano inteiro, um perfume limpo, ele realmente traz a delicadeza, né, do Muguê, da floralidade aqui, dessa composição que ele tem, eu considero ele um perfume delicado, e ao mesmo tempo um perfume que traz sensação de limpeza, de aconchego, de pele limpa, sabe, de frescor. Acho que ele é um perfume que super combina com épocas mais quentes, épocas de primavera, épocas de verão. Acho que no outono ele vai dar uma exaladinha boa, mas não é o tipo de fragrância que eu usaria no outono, não. No outono eu iria querer alguma coisa um pouco mais marcante. Porém, continuo achando que essa floralidade é o tipo de perfume fácil de virar assinatura, fácil de usar pra trabalhar, de usar no dia a dia, ou até pra você ir em ambientes um pouco mais intimistas, assim, vai ser aquele perfume que vai deixar aquela aura bonita, sabe, de uma pessoa elegante, de um floral muito agradável, muito confortável e mais intimista também. Em relação à projeção dele, na primeira meia hora, eu acho que ele dá uma boa exaladinha, principalmente por conta dessa bergamota, que traz aqui pra ele esse cítrico que pra mim chamou bastante atenção. Depois ele vai ganhando as flores, e aquele fundinho da baunilha eu acho que faz diferença aqui também. E ele aí, a partir desse momento, ele é um perfume que ele se torna um floral cada vez mais intimista, e aí na minha pele ele começa a sumir. Isso foi uma coisa, um ponto, assim, que eu fiquei um pouquinho chateada com ele, porque eu acho que os outros floratas na minha pele têm um andamento melhor. Quando eu vou falar pra vocês de florata rose, de florata blue, eu recebo sempre muitos comentários, ah, mas não fixa, não fixa, não fixa. Mas eu acho que esse daqui tá fixando menos do que os outros floratas que eu tenho. O florata rose na minha pele eu consigo sentir ele por mais tempo, acho que ele projeta mais logo na saída também, assim como o florata blue. Tem outros floratas aqui, love flower, tem os outros floratas que são um pouco mais marcantes mesmo. Eu compreendo ele ter toda essa construção mais leve, mas se eu comparar com outros floratas que também têm a construção mais leve, eu acho que ele é mais intimista e mesmo assim ele durou menos na minha pele, tá? Quando eu uso em conjunto, né, com o body spray aqui, eu acho que dá uma certa melhorada, mas não aumenta a ponto de eu falar, nossa, que diferença. Não, eu acho que dá uma melhoradinha, dá uma projetadinha um pouco mais, fixa talvez um pouquinho mais, mas ali só torna realmente um pouco mais agradável, sabe? De você borrifar os dois e tudo mais. faz uma misturinha gostosa de cheirinhos aqui, por mais que eles tenham a fragrância praticamente idêntica, eu acho que aqui ele é um pouco mais leve, mais floral, e aqui ele tem o cítrico mais aparecido, tá? Logo na saída. Não foi o tipo de perfume que me lembrou especificamente o importado, não, eu acho que ele vai na vibe aí de vários florais fáceis de agradar, tá? Essa flor branca aqui, né, que tem aqui com esse cítricozinho da bergamota, normalmente traz lembrança de vários perfumes, mas não tem um específico que eu vou dizer pra vocês, nossa, esse perfume lembra aquele. Não, eu acho que eles realmente trouxeram aqui uma simplicidade de fragrância, uma combinação de ingredientes que torna esse perfume muito agradável, leve, fresco, fácil de agradar, um perfume fácil pra dar de presente também. Eu acho que só essa parte dessa fixação, dessa projeção aí, que acabou sendo menor realmente na minha pele. Testei em ambientes diferentes, em dias diferentes, e foi a mesma coisa, tá? Durou em torno de umas 4 horas na minha pele, foi o máximo que ele chega, e a projeção já é intimista de cara. Eu acho que o cítricozinho dele chama um pouquinho de atenção, logo que borrifa, mas é coisa de minutos. Depois ele já fica mais intimista mesmo, e aí ele permanece assim até o final da evolução. Eu acho que ele tá mais até mesmo um perfume floral do que um chitre floral. Mas muito, muito agradável, curti sim, tá? Mas a questão do andamento mesmo, que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, mas super curti, e acho que é o tipo de perfume que faz bonito o ano todo, e principalmente no calor. Pena que não foi lançado até antes, porque com certeza, na época de verão, eu usaria muito mais ele. Até por causa desse cítrico que eu comentei com vocês. É tão gostosinha essa saída cítrica dele, que pra dias quentes é super refrescante, sabe? Então, gente, ó, isso que eu tenho pra contar pra vocês a respeito do Simple Love. Quem já testou, não esquece de deixar comentários aí pra mim, comenta suas impressões, o que você achou, se você te lembrou algum perfume também, que eu vou adorar saber, ok? Quem curtiu o vídeo, não deixa de dar aquele like aí pra mim, um super beijo, até os próximos. Tchau, tchau.